E aí, meus caros amigos do canal, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo... Oh, não é mais, né? Bom, se você quer seguir meu canal do Espiritismo Raiz, clica aqui ou ali e procure aí, Espiritismo Raiz. Porque esse canal aqui não fala mais sobre Espiritismo, fala sobre um monte de coisa, até também sobre Espiritismo, mas não é o principal, tá? Mas não se esqueça de verificar se você realmente está inscrito, tá bom? Eu parei aqui na estrada para não deixar o nosso querido canal sem vídeo, porque é um canal que realmente muita gente comenta, tem uma atividade muito grande. Inclusive, me siga lá no meu Instagram, arroba Essabag, tá? Os links estão aí embaixo. E hoje eu vou falar para vocês sobre o Tinder, porque muitas pessoas têm curiosidade, outras já conhecem, outras não conhecem. Eu fiz o Tinder. O Tinder funciona? O Tinder é bom ou não é? Bom, na minha opinião, o Tinder pode ser muito bom, caso você saiba configurá-lo de forma correta, né? Eu fiz, na verdade, eu vou falar a verdade para vocês, eu fiz o Tinder principalmente para divulgar meu canal. Então, muitas coisas que eu tenho feito, na verdade, é com o intuito de melhorar a questão do canal do Espiritismo. Tanto que esse canal aqui eu quero transformar no canal de outras coisas, para poder atrair mais pessoas, para poder colocar no Espiritismo, né? Então, eu criei um Tinder, coloquei uma foto lá do meu canal no YouTube, e muita gente realmente está seguindo por causa disso. E está funcionando, né? Eu coloquei lá também o meu Instagram, e as pessoas realmente estão. Esses dias eu vi uma moça que é de Balneário Camboriú, eu fui perguntar para ela de onde ela veio, e ela falou, ah, eu fiz você no Tinder. Então, vocês percebem, realmente está funcionando para mim. Mas a pergunta é, dá para conhecer pessoas? Claro que dá. Dá para ter um relacionamento certo? Também, eu acho que dá. Dá para você conhecer o amor da sua vida no Tinder? Eu acho que dá também. Por que que acontece? Hoje em dia, principalmente hoje, que não existe mais balada, praticamente, né? Ou existe pouco, né? Da mesma forma. Até porque balada não é um lugar muito legal para você conhecer o amor da sua vida. Nós temos essa questão, assim, de como encontrar alguém legal, como conhecer alguém legal. E tem gente que não sai muito de casa e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Tinder é uma boa ferramenta, só que é importante demais você saber configurá-lo. Porque tem muita gente que está lá só para procurar sexo, óbvio. E a gente sabe que isso não é nada bom, na verdade. Isso vai atrair obsessores, vai fazer mal para a pessoa, entre várias outras coisas. Então, o que seria o ideal para você escrever ali? O que eu recomendo para a minha experiência? Eu conheci um monte de gente, na verdade. Um monte de mulheres, né? Na verdade, você tem que escrever ali. Sinceramente, escreva, por exemplo, procura um relacionamento sério. Não estou aqui para sexo. Quero conhecer pessoas legais que não querem só bagunça ou bagunça. Ou hoje, por exemplo, eu vi uma descrição muito engraçada de uma menina. Estava escrito assim, não procuro nada demais, só o meu marido. Só um marido para mim. Alguma coisa do gênero. Porque não é porque está lá no Tinder que não tem pessoas sérias. Claro que tem, está cheio de gente. Só que, óbvio, você tem que deixar isso exposto. Aí a gente fala, pô, mas o Tinder é muito o visual, muito a parte física das pessoas. É verdade. Mas, começa com a parte física, mas você tem a oportunidade de conversar com a pessoa, não é verdade? E, querendo ou não, o físico acaba influenciando, principalmente nesse começo, né? Mas você não consegue manter um relacionamento com uma pessoa bonita, mas que não bate com você a conversa, ou que não tem as mesmas ideias, os mesmas ideais. Então, é importante. Eu acho que é uma boa ferramenta. Eu conheço pessoas que já se casaram, que se conheceram no Tinder. E eu acho que se você acha que você quer conhecer alguém legal, você pode fazer isso. Tomando as devidas precauções. Lembrando que está cheio de cara que só quer transar com as mulheres, isso é verdade. E eles vão, às vezes, fingir. É cara sacana, né? Porque eu acho assim, o cara quer transar só com a mulher, ele faz o que ele quiser. Mas, pô, seja sincero, né? Então, tem cara que vai ser enganador, etc. Mas nem todos os homens são enganadores. Tem muita mulher que fica traumatizada por causa de um ou outro idiota. Mas nem todos os homens são assim. Aí, quando ela conhece um cara legal, ela não dá oportunidade, porque aquele babacão lá ferrou com a vida dela. Então, não é dessa forma. O que eu acho que é muito importante a gente fazer é usar a sinceridade com todo mundo, ué. Não é problema. Chega e fala para a pessoa, minha intenção é essa, meu. Eu não gosto que você faça isso, não gosto que você faça aquilo. Eu penso dessa forma, eu penso daquela forma. Então, eu acho que a sinceridade é muito importante. Eu vejo, às vezes, casais que não têm essa, sabe, essa intimidade de falar o que quer. Isso, para mim, é péssimo, é péssimo. Não pode existir segredos nesse aspecto, assim, entre casais, entendeu? Se você tem uma vontade de ser assim, de ser assado, de comer isso, de fazer aquilo, você tem que falar sempre para as pessoas. Então, se você está conhecendo uma pessoa, você tem que ser sincero, tem que ser direto. Se a pessoa quer beleza, se ela não quer beleza também. Vida que segue, não é verdade? E, principalmente, isso é uma coisa que eu falo muito importante para vocês. E tem muita gente que eu sei que é assim, que quando eu fiz o vídeo do ex, muita gente falou isso, né? Pelo amor de Deus, desencana do seu ex-namorado, desencana do seu ex-marido, da sua ex-namorada, etc. Se você tem certeza que não vai virar, ou, na verdade, não. Então, você tenta 10 vezes. Se não deu certo, bola para frente. Não fica impregnado em uma pessoa que não vai te fazer bem, entendeu? Então, é sempre oportunidade de conhecer alguém do bem, alguém diferente. Se você fica impregnado em um babaca, você não vai dar oportunidade de conhecer uma pessoa boa. E a pessoa boa vai passar por você e você não vai vê-la. Então, é importante o seguinte, a gente tem em mente, assim, com o Eduardo é assim. Deu certo? Não deu certo. Não tem meio termo. Não tem negócio de amizade colorida, sexo casual. Eu não faço esse tipo de coisa. Não fico com amizade colorida. É assim, eu vou lá, conheço a pessoa, né? Caso eu conheça, não que eu esteja fazendo isso, mas caso eu conheça alguma pessoa, ou é, ou não é. Não tem esse negócio de, ah, mas vamos ficar e tal. Eu recomendo sempre que as pessoas sejam assim. Para mim é a melhor coisa, tá? Eu acho assim, as pessoas têm que se dar a oportunidade de conhecer pessoas novas. E não é para sair transando por aí com todo mundo, obviamente. Não é para transar com todo mundo, na verdade. Não é para transar. O sexo é muito importante. A gente já falou sobre isso em alguns vídeos. Inclusive tem um vídeo bem legal sobre isso recente, né? O que estão fazendo com o sexo. Mas eu acho assim, conhecer, sei lá, até dar uns beijinhos, conversar, sair com a pessoa. Beleza, né? Desde que tome umas precauções para que não seja um sequestrador nem nada. Eu acho que é importante, sim. Eu acho que as pessoas devem se dar, sim, essas oportunidades, entendeu? Em vez de ficar traumatizado, aqueles dois casos, né? Ou traumatiza por causa de um cara que foi muito sacana, né? Ou traumatiza porque a pessoa não te quer e você está lá. Pelo amor de Deus, vamos colocar uma coisa na cabeça muito simples. Se é ex e não te quer, esqueça. Pelo amor, tenha amor próprio. Claro que isso não tem a ver com o tema de hoje, mas eu sei que tem muita gente nessa condução. Cara, se sou eu, se sou eu, uma mulher vira para mim e fala assim, Ah, eu não sei se eu te quero ou eu não quero namorar com você. Eu quero dar um tempo, meu, é um tempo para o resto da vida. É pé na bunda e nunca mais, nunca mais converso com ela. Nunca mais converso, nem penso mais nela. Eu apago. Porque eu fico pensando, se alguém não gosta de mim, pô, eu não sou obrigado a ter relacionamento nenhum com essa pessoa. E muito menos ficar atrás de alguém que não me quer, né? Então vamos ter essa base aí. Então é isso aí, pessoal. Coloca sua opinião aí embaixo que eu quero muito saber. E principalmente, se você já teve Tinder ou tem, coloque sua experiência aí abaixo. Valeu, obrigado e até a próxima.